Em 2023, o Brasil completa duas décadas de cultivo de pitaia. Essa fruta de cor intensa e ótimo aproveitamento, porque até mesmo o caule da pitaia pode ser consumido, é atualmente uma queridinha entre os nutricionistas. O Brasil é um grande consumidor e produtor de pitaias e agricultores locais estão apostando no cultivo. Fomos conhecer a produção do agricultor familiar Leomar Zierurti na comunidade do Rio Gavião, em Pato Branco. Hoje, com cerca de 200 plantas, Leomar já colhe frutos da venda na feira do produtor na cidade. Mas já chegou a ter mil pés que perdeu pela geada. Eu plantei também, era muito baixada, e aí eu tive problemas. Acabou que perdi tudo. Então, hoje eu tenho elas aqui num lugar mais elevado, onde a geada não é tão danosa, e ela está se comportando bem. E não tem dado aquela geada tão forte quanto deu há anos atrás, que levou todo o meu pitaial. Também conhecida como fruta do dragão, a pitaia é um fruto de várias espécies de cactos e, no Brasil, está presente em praticamente todo o país, com destaque para São Paulo, Pará, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e Ceará. O preço pago ao produtor pelo quilo da fruta pode mudar dependendo da época do ano e da demanda, mas varia entre R$ 5 e R$ 15. Hoje eu estou vendendo ela em média R$ 10 o quilo. Direto ao consumidor? Direto ao consumidor, na feira do produtor, né? Como qualquer cultura do agronegócio, a fruticultura também enfrenta problemas com pragas. Neste caso, da pitaia, além das doenças fúngicas, também há o problema do ataque de formigas. Esta planta, por exemplo, apresenta várias frutas que foram atacadas pelas formigas. Esta teve um ataque tão severo que foi condenada. Esta fruta não terá valor comercial. É a questão de pesticidas, tem que cuidar, tem que prevenir para não chegar muito próximo delas com produtos derivados de 2,4D, né? Que ela é muito sensível, né? Os consumidores buscam por uma alimentação mais saudável e aumentou a demanda por frutas consideradas exóticas, como a pitaia, cuja preferência do consumidor ganhou impulso. Bem, gente, é claro que a gente não pode vir para uma reportagem como essa, né? Aqui numa propriedade familiar, tão bonita como esta, da família aqui do Leomar, sem provar dos frutos da terra, né, Leomar? Essa variedade que você vai abrir para a gente aqui, qual é? Essa é uma variedade da cor roxa por dentro, né? Roxa por dentro. Aliás, uma das minhas preferidas. Ah, é muito boa. Então vamos ver como é que está o sabor dela, hein? Vamos lá, vamos. Vamos abrir este fruto, né? Tem vários. Vamos lá, então vamos provar esse aí, né? Ela tem uma casca, para quem ainda não conhece, a pitaia, né? É muito macia, é fácil, olha aí. Vamos tirar um pedacinho. Olha que coisa mais linda essa fruta, gente. Vamos cortar um pedacinho dela aqui, né? Vamos lá, vamos saber o sabor dessa pitaia do Leomar. Olha. O sabor da pitaia não dá para a gente comparar com nada, né? Não, ela é única, é única. É verdade. E apesar de todo o bem que ela faz, né, é uma fruta assim, diversos... Saudável. Para diversas coisas, né, que o organismo precisa, ela fornece. Eu acho que é um pedacinho. Eu acho que é um pedacinho, né? Eu acho que é um pedacinho, né? O que é o que é o que é?